É isso, vamos aqui mais um vídeo, mano, agora eu só vou jogar uma só de Elfim Vou jogar um vídeo também Ta 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 Eu acho que ele vai lá, que tá Cosa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou tirar um pouco de um barço E aí, mano, já matou Esquirem, chame Chame! Ah, muito bem, né? Morre É, chega E, chegou, hum Amor, por que você não me atende? Hum, eu sou E morri no coração Amor, por que você não me atende? Amor, por que você não me atende? Amor, por que você não me atende? Nada eu me atende? Que o seu peso quase morrindo Mano, tem um burro ali É, ele tá aqui na minha frente E ele vai matar o colchinho por um ano Eu não estou Mais um, já Vai matar o colchinho 100% O que você está mais? O que você está mais? Já vou dormir. Bum, 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 bum.